Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católica, espírita e de todo o credo religioso, você de São Paulo, do Brasil e outros países, glória a Deus, fique até o fim da live, porque Jesus garante a vitória, amém? O senhor colocou um capítulo do Salmo, capítulo 7 de Salmo no meu coração nessa noite, amém? A paz do senhor, Ieda Reis, Lídia Batista, Ingrid, Elisete Reis, a paz do senhor, Salmo do capítulo 7 para a nossa meditação, analisa Medeiros, a paz do senhor Jesus e diz assim o salmo, você que tem a Bíblia, quero compartilhar com você, abra a sua Bíblia aí no Salmo 7, Malu Anjos, a paz do senhor, minha irmã, diz assim o Salmo 7 do versículo primeiro, Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persigo o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó, a minha glória, levanta de senhor na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste, assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas, o senhor julgará os povos, julga-me senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins, o meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, se homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado, é já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inframadas contra os perseguidores, eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez, a sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça, eu louvarei ao senhor, segundo a sua justiça e cantarei louvores ao norte do senhor altíssimo, amém, a paz do senhor, Juarez do Nascimento Deus vai te libertar desse sono pesado, meu irmão, a paz do senhor, Elineide Borges então nós fizemos a leitura do salmo do capítulo sete, somente para a nossa meditação nessa noite, amém, vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos aqueles que estão nos vícios e vamos orar pela providência, amém, glória a Deus, compartilha essa live, deixa o like, aleluia e o senhor dos exércitos, garante a Deus, amém, glória 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 a Deus, amém, compaixão, por piedade, nós somos pequeninos, meu pai, mas tu és grande, ó Deus da glória, tenha de misericórdia de nós, meu Deus, alabiabu, quinergue assádio, nos ajuda a orar, meu pai, nos ajuda a te buscar, senhora, nos ajuda, meu Deus, a perseverar na oração, senhor, a tua palavra diz, orai sem cessar, ó Deus da glória, a paz do senhor, irmã, Ingrid, aí, o irmão canal revestivo, seja bem-vindo também, o glória é o teu nome, meu Deus, a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas é o Espírito Santo que intercede por nós congemidos e inespremíveis, e que a tua, aleluia, presença, venha estar conosco, meu pai, aleluia, como diz a palavra do senhor, eis que estará conosco todos os dias, até a consumação do século, ó Deus maravilhoso, quebra as barreiras, meu pai, quebra as murárias, quebra os impedimentos nessa noite, vai tirando os embaraços, meu pai, em nome de Jesus, meu Deus, entra na guerra, entra na peleja, entra na batalha, meu senhor da glória, vai entrando sim, meu Deus, Deus, aleluia, na peleja do teu povo, senhor, como disse o profeta, senhor a Josafá, ó rei Josafá, desta paileja, não terei de pelejar, para de ver de o livramento de Calabiabu, Nagaçu, venha livrar do teu povo, meu pai, aleluia, ó glória a Deus, envia assim o teu exército, meu pai, a Bíblia diz que o senhor dará ordem aos teus anjos, para que não tropeçamos em pé de algum, a tua palavra diz sim, meu pai, ó Deus da glória, que é o senhor que quebra o corpo, corta a lança, e quem buscar o no fogo, ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo da verdade, ó Espírito de Deus, vem curar nesta noite, meu pai, pela tua bondade, pela compaixão, pela nossa fé, meu pai, o teu povo tem fé, meu Deus, que o senhor não mudou, que o senhor continue operando, curento, libertando, a paz do senhor, missionária, Nath, ó glória a Deus, seja bem-vinda, Espírito de Deus, Espírito Santo, meu pai, a Bíblia diz senhor, que pelas suas pisaduras fomos sarado, meu pai, vai curando os enfermos nesta noite, vai curando as enfermidades, meu pai, vai tocando no pé, aleluia, até a cabeça, curando este ribão, este ribão, meu pai, vai sim, meu Deus, desce saúde aos teus filhos, meu Deus, coloca a mão na enfermidade, agora agora, aí, moda ela embora, começa a expulsar esta dor, essa doença, em nome de Jesus, agora, meu pai, passa com teu sangue, carbezinho, senhor da glória, passa com teu sangue, poderoso, curento, libertando, meu Deus, Espírito de Deus, aleluia, ó Deus da glória, meu Deus, queima, meu pai, queima, 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 o Espírito da enfermidade, o Espírito da morte, ontem nós pregamos aqui sobre Jó, meu pai, e o senhor restaurou a saúde de Jó, o senhor curou a Jó daquela enfermidade, meu pai, a pó, homem, ele se expulsava com o capo de teia, quem sabe o diabo olhar-se para Jó, ele vai blasfemar, ele vai pecar, não, mas Jó todavia foi fié, o homem, todavia ele foi reto, íntegro se serve, se desviou do mar, o homem, e não blasfemou contra o nome do senhor dos exércitos, e o senhor curou a Jó, e o senhor virou o cativeiro de Jó, dando para Jó, tudo em dor, de calabá e a boca, Miná, Ele vai é Bia, Bucnerde a saco, o derabate a bucina e aí tá minha esposa, aleluia o maridene vieta, próprio é o nome de Jesus, os de calabia... eu devo assar e o alabate a boca e né a Manturik Miná e eu creio que o senhor vai restaurar também aqui meu pai, a saúde dos saúde dos teus filhos a saúde dos teus servos meu pai passa curando vai tocando na cabeça agora meu papia até a ponta dos pés vai tirar do meu dedo usar as doenças que estão no sangue e meu papia que estão na pele que estão nos óculos que estão nos ver você a doença espiritual meu pai vai curando vai libertando quebra as correntes os cadeados aqui nessa noite que seja uma noite de libertação meu papia o espírito de deus espírito de deus visita o pé a mão que tá inchada visita as varizes meu pai os vasos sanguíneos vai curando da trombose meu pai vai curando tira esta seta da enfermidade meu deus o senhor é o médico dos médicos meu pai o senhor é médico por excelência meu deus alabiabu que negue a manto de canto alabadarabajurikiminaya vai curando o joelho deste óbio joelho desta irmã alabababu que decalassurikiminaya meu deus vai visitando essa pessoa que tem problema no crânio a massa sefálica meu pai vai curando vai fazer o meu deus da calabarabu que na e a tua obra essa pessoa que tem uma deformação meu pai na cabeça na massa sefálica vai curando agora vai libertando vai restaurando a saúde a poder do sangue de jesus meu pai a poder do teu sangue meu deus visita o leão do que o que é o cara está na UTI meu pai calabar e abuquinar e a toca dele e combinar e com a culpa é com a libertação meu deus o espírito de Deus o bloco e a paz do seu roseli moreta o Deus visita agora o estômago desse homem dessa mulher meu pai a visita agora vai tocar agora curando da U será curando da queimação essa enfermidade essa baquete essa infecção meu Deus visita ao fica do pâncreas meu pai vai libertando agora pelo poder do sangue de jesus o nazareno a paz do senhor Fernando Nogueira ele é que pode já faz o senhor visita a Maria Alice e bota diz meu pai jogando por terra só Brasil conta da má culpa da que bota do cardombre a magia de repreender do meu pai o espírito da enfermidade e vai tanto saúde a ela vai cantar na vitória tua filha senhor e alabaque abuquinar diamanto de calabria canto do reminência vássio reminência vássio alabadar abadar abuquinar diamantulha canto meu Deus da própria visita a irmã Ingrid meu pai eu rei novo pra ela fortalece as suas forças restaura reveste com as armaduras de Deus meu pai vai abençoar da minha irmã meu Deus de calabria buquinar diamante a sábio terementia de canto do rei Pia Cica o espírito de Deus papai eu creio no milagre nessa dor de meu Deus da vida dos meus irmãos eu creio no Deus que cumpre aquele pé a meu pai os doentes aleluia que cura as bolestias que a meu pai as enfermidades o Espírito Santo de saúde para irmã e olha aí meu meu Deus ela que está se recuperando da pai da gripe da virose visita a cura da febre restaura saúde e devitor e aí no corpo dela colocando meu Deus alabaque abuquinar diamante o sangue de Jesus Cristo Nazareno e alabaque abuquinar diamante a sábio visita marinê de meu pai a Juliana o Marcos o Jô na taça a Rosário Antônio a Maria a Eliane a Marcilé a Teresita vai visitando a Márcia Fernanda quebra as algebras algebras correntas cadeia vai liberta destas vitas vai curando vai sarando meu pai para a glória do teu nome visita aí meu Deus o espírito de Deus a gente enfermeu pai a paz do Senhor meu Deus a paz do seu Raimundo Lito a paz do seu vanduza bispo vanduza bispo ícua alabiaba e abuquinerg amanturiki da equiminária vai tocando aí nos pulmões meu pai essa pessoa que fumou por muitos anos essa pessoa que está com problema no pulmão com problema respiratório visita agora sim meu pai a labadarabuquinerg assaio decanto do reminário libertando da pneumonia libertando da asma meu pai da bronquite da bronquionite libertando da tuberculose meu pai dá um pulmão novo para essa pessoa agora pelo poder do sangue de Jesus os meu Deus visita o Fernando Nogueira meu pai jogando por terra as barreiras murá e os impedimentos os embaraços visitando ele e meu pai dando a saúde dando livramento abrindo as portas prosperando a vida do teu filho da esposa dele quebrou e da maconite da Macumba da macumba da macumba e o cavombinão e da magia meu pai o rei da glória de vitória senhora Compartilhe esta Live aí compartilha a bíblia Espírito de Deus de calabaia buqueineg amanturiki Minaya aleluia Jesus visita a Elisa Soares meu pai, o esposo dela, o Jerôme meu cunhado, o Alberto a Nora, a Rafaela meu pai, de libertação de livramento, de saúde, de renovo de abenço, de resposta no nome de Jesus visita, o Deus de Israel está visitando a Elisa Soares a bruxaria está caindo por terra de Calamaná a Labiabá, a Pai do Senhor Pedro aí do Piauí, seja bem-vindo ó Deus, a Grófia visita, meu pai, a irmã vai embora da sinusite da vida aberta, curaeta liberta a ETA, Saraeta de Vitória, olha aí irmão Marilete Lacerda, meu pai e a vitória e aí, meu Deus, visita a Brita que está com problema de pressão curaeta, liberta a Sá e a vitória, coloca a mão na enfermidade, agora expulsa ela aí agora vai embora dor de cabeça vai embora vai embora vai embora vai embora dos óculos saia da coluna agora vai saindo dos dedos vai saindo pressão baixa pressão alta pessoa que tem problema a vascular vem entupir aleluia vai embora vai embora vai embora vai embora doença da calabaia do sangue vai embora hepatite HIV vai embora vai embora da leucemia vai embora espírito da enfermidade que está atuando nesse lar agora é parte de retirar da índia o glória é o rei da glória de calabaia espirito de deus espirito de deus a paz do senhor irmão josefa vai dando a culpa meu pai a libertação meu pai a labadarabia abuquinar terabia abuquinar guiaçá eu visita se de na silva meu pai se de na cá meu pai seja bem-vinda minha irmã irmã que chegou há pouco tempo aqui no canal seja bem-vinda o glória rei da glória de calabaia abuquinar guiaçá visita a irmã se de na silva meu pai quebra a barreira buraco o impedimento fortalece é a renova reveste restauta entra com a restituição vai abrindo as portas na vida da tua filha dê a vitória meu pai ó meu deus da glória de calama de origem miná a irmã iolanda meu pai cura a liberta é a Sara é a de vitória é vai queimando a enfermidade meu pai toca com teu poder com teu sangue com a tua lupes meu pai aleluia vai bota enfermidade espírito de Deus em chá o lupes vai curando vai curando a silvante cura é da liberta é toca na saúde dela de vitória ó espírito de Deus vai visitando essa pessoa que tem pedra dos risos problema renal problema nos risos problema aí senhor aleluia no coração toca no coração tira a rede a coração inchado vai restaurando o parágrafo do nome de Jesus o nazareto vai tocar o meu pai da enfermidade essa pessoa que tem câncer bioma cisto meu pai problema do câncer da próxima câncer no fim câncer no fim do câncer agora no pulmão câncer na cabeça câncer no sangue câncer aleluia que está pelo corpo inteiro vai bora câncer do sangue e vai bora eu sei minha câncer dos ossos vai bora ele cura o câncer cura tomou ele cura aleluia e aos bioma ele cura agora alabá e a boca e açaí os garotos vai bora vai bora vai bora vai bora vai bora vai bora e a boca do nome de Jesus o nazareto alabia buquinerg amanto terra alabá e açaí visita meu pai a Jaqueline de vitória garganta dela aos problemas respiratórios e ao estômago meu Deus a garganta a cuca liberta a sacra a Jaqueline apodendo teu sangue meu pai apodendo teu sangue meu Deus é biabá e abuquina o senhor mandou dizer pra você Jaqueline fazer um voto com Deus viu alabiabá e abuquina o senhor diz para mim diga pra ela fazer um voto de bar de bar e abiaçá alabá darabia buquinerg assá e o deramá alabá darabu que derg assá e o deramá através desse voto Deus vai fazer uma reviravolta financeira ele vai abrir portas aí pra você também Jaqueline alabia buquinerg amanto terra calabá darassá do reminário e abia bar e abia buquinerg assá o deramia assim faz a hernia desaparecer do estofago meu Deus cura irmã se bica toca dela cura ela de vitória é faça o milagre meu pai do nome de Jesus vai curando os ricos da irmã se diga meu pai curuzins toca aí pelo poder do Deus vai curar da diabetes vai curando a doença vai curando a enfermidade vai embora a doença vai embora toda a dor vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora vai subir a enfermidade vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora alabá e abuquinar faz um voto aí com a obra de Deus fazer um voto com Deus é fazer um voto com a obra alabá darabia buquinerg assá fazer o voto com Deus é abençoar a Deus com uma oferta ou até mesmo com dízimo Jacó ele teve uma visão de uma escada e na visão que Jacó teve ele viu anjos subindo e descendo e ele ia para a casa do seu tio Labão então ele deitou a cabeça sobre a perna teve esse sonho teve essa visão ele disse qual terrível esse lugar esse lugar não é um não é outro lugar se não a casa de Deus então ele fez um voto ele disse o senhor se o senhor abençoar aleluia minha viagem na casa do meu tio e eu vou estar em partes aqui tudo que eu ganhar lá certamente eu te darei um dízimo alabá e abuquinar aleluia e que Jacó estava debaixo de voto Jacó estava debaixo do propósito diz a Bíblia que ele ficou vinte e oito anos na casa de Labão ali o senhor prosperou ele abençoou ele ricamente como a família e ele saiu da casa do seu tio Labão próspero e voltou para o Parabete o lugar aonde ele teve a revelação e a a visão alabia e aí pagou dízimo aleluia Eita Gróia de Calamã e abuquinar alabá e abuquinar que assar e o derabá e a faça voto com Deus faça propósito com Deus e Deus vai abrir o céu para você e Deus vai ser contigo e Deus vai prosperar tua vida aleluia espírito de Deus alabá e abuquinar a Bíblia diz que a casa se chamará casa de oração a Bíblia diz que a casa dele será chamada casa de oração de calamar e alabuquinar que eu vou ficar lá manture que mina e a laço e a cura meu pai restaura aí meu Deus toca na saúde vai libertando meu pai visita Elisete reis cobre com Deus e quebra a barriga a buraco impedimento eu livra bem qual é abre as portas para é a prospera vida até que teve a vitória para a glória de Deus oi pode e abençoa meu Deus e na bala não posso pegar agora tô fazendo a live e não pega para pede para quem pode pegar não posso agora o espírito de Deus vai tá ó pede para sua mãe então pede para Priscila Espírito de Deus a paz do senhor irmão Bete a paz do senhor irmão Daiane Gomes joga por terra fúria meu pai contra a vida da Daiane Gomes joga por terra as obras contrárias da macumba da quibanda da bruxaria da feitiçaria alabadarabia buquinaria sábio tira todo o fardo pesado e dá um fardo leve para tua filha Daiane Gomes meu pai dá um refrigério para sua alma joga por terra as obras o culto e de vitória sim meu pai aleluia o senhor é o Deus que opera milagre visita a garganta da Maria meu pai José cura ela de vitória ela de livramento restaura a saúde dela toca assim na garganta com teu poder com a tua glória com teu milagre meu pai ó Espírito de Deus meu Deus aleluia vai libertando as almas meu pai que estão na CPI do hospital na UTI meu pai vai libertando meu Deus alabia buquinaria alabadarabadarabajoribicalabajorikiminaya visita as almas que estão meu pai aí do vale da sombra da morte repreende repreende o espírito da morte nas UTI meu pai na CPI essa pessoa que foi desenganada pela medicina pelos médicos lá meu pai reflete aí aleluia esse quadro ressuscita meu pai tira do copa tira agora faça o milagre meu peço as pessoas que estão aí senhor fazendo quem botar a pica radioterapia já tá bem o meu pai alabia alabia buquinaria essas pessoas que tiveram AVC infarto que tiveram derrampe meu pai tira a sequela do derrampe a sequela do AVC vai dando livramento visita a cheita meu pai irmão Cidina tá pedindo a cura da cheita a libertação da cheita cobra a cheita com teu sangue de vitória de livramento vai curando meu pai faça óbvio as milagrosas conversador porque tu é sim meu pai o rei da glória o leão da tribo de judá que cumpre a que liberta que sara meu pai visita o Juarez meu Deus visita o Isaac que quer as algeiras corrente as cadeiras visita a rabinha tem vitória para a família do aleluia do Juarez meu pai cobre com teu sangue meu Deus e tem o livramento para a glória do teu nome alabá darabia buquinaria assado a Juarez Deus tá dando livramento para alguém aí da tua família numa escada viu alabia buquinar gassuri que binária Deus tá livrando alguém com uma queda de uma escada aí no meio da tua família Juarez alabia buquinar gassuri alabia buquinar gassuri que binária o espírito de Deus repreende as obras oculta da macumba da que banda da bruxaria pai do seu irmão Caio irmão Caio me cumprimentou lá atrás pai do seu irmão Caio vai libertando meu pai da macumba nessa noite da que banda da bruxaria da feitiçaria da magia vai destruindo os demônios meu pai que esteja atribulado os lá diz meu Deus ó Deus da glória vai bom né 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 do meio das famílias ó espírito de Deus Deus papai cumpre a irmão Daiane Gomes meu pai por esposo dela da dor de cabeça liberta ele repreende a enfermidade o mal acerta as obras oculta meu pai de calabia buquinar gassuri que binária Eita Deus da glória vai dando a vitória meu pai visita a vida do Celso Reis meu pai a sua saúde e a sua família o seu casamento a sua vida financeira teve toque a quebra-barreira buraco impedimento será com a vitória a vida dele meu Deus alabia buquinar aleluia boa noite creber pereira o espírito de Deus meu pai alabadaracandarabia Deus tá fechando sepultura e creper pereira de calamantiori que binária alabadarassá que o peleja é grande creber pereira Deus tá fechando sepultura tua e creper pereira alabia buquinar que o monte canto do eminário o glória Deus e Deus assina a vitória para você também Deus alabadaracandarabia alabadaracandarabia alabia buquinar de açaio de canto a peleja é grande creber pereira a peleja é grande creber pereira mas o senhor diga para ele que eu sou o senhor dos exércitos e ele assina tua vitória e ele entra com a providência aí meu irmão de calabá e a buquinar e ele fecha a sepultura aí também de calabuquinar alabadaracandarabia amanturic minária o glória é o rei da glória o glória é o leão da trigo de judá ele toca aí meu irmão de calamantar e fecha a sepultura dessa noite espírito de Deus alabia bar e abia buquinar que assar eita rei da glória a glória aleluia Jesus a paz do senhor irmão Isabel o glória é o rei da glória a paz do senhor bispo arroz e o meu Deus aleluia Jesus de Nazaré Oriandarabastec e minária sé eita rei que a buquinar e o meu Deus aleluia visita as pessoas que estão aprisionada nos vícios da droga da cocaína da maconquia do nargui e do cigarro pessoas que estão eu dei os viciadas aleluia pelo alto o meu pai pessoas que tem que tem sido meu Deus aleluia escravizada pela prostituição pela pornografia virtual meu pai vai jogando por terra esses demônios que estão lutando contra as vítimas contra as famílias ó espírito de Deus cubra com teu sangue agora meu pai repreendo o espírito do sete língua repreendo o espírito sim meu pai do tranca a roupa da pombagina vai embora enche o caveira demônio das drogas vai bater e retirar da saia desses lá e saia dessa família meu pai que aqui agora através da oração pela bondade do senhor o senhor venha quebrar as maldições sobre as famílias meu pai venha quebrar as correntes venha quebrar as as obras com cápia da macumba daquibanta do cardomblé da magia negra da mesa branca do voodô do espiritismo do ocultismo do satanismo tudo que foi oferecido na encruzilhada no cemitério na mata-vite nas cachoeiras na beira-mar tudo que foi oferecido do roncó aleluia tudo que foi colocado meu pai aleluia dentro do cemitério de obras que foram feito com o cadáveres venha ser destruído agora pelo poder do sangue de jesu o nazareno de calabá e a pucinar e a meu Deus vai embora demônio vai embora 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 saia desses lá e saia da família saia dessas vidas saiu pressão sai a depressão não sai angústia saiu ser da que sacia 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 desses lápis agora sacia dessas vidas pelo poder do sangue de jesu o seu nazareno e a labia book nerd e a montura e terminar a labia book nerd e a manto de na casa ser que calabá book nerd e assatio alabe a boqui na gassurique mina e o dedo só de grosso de os odéus o dedos 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 o delas o dedos a labia book na gassurique na eu a pessoa que que tem tomado remédio para engravidar E toma remédio, e toma remédio, e toma remédio, e toma remédio de nada de engravidar Mas o senhor diz aqui que tá abrindo a tua mate E hoje ele abre a mate E hoje ele abre a mate Espírito de Deus, aleluia Ele quebra a maldição aí na família Ele tá quebrando maldição no meio da família Espírito de Deus, aleluia Liberta meu pai Liberta mesmo o senhor aqui hoje Para a glória do teu nome, senhor Alabadaraçá, e o de Calabandjou Alabadara, buknergui assá Ebiabuknergui assá A palavra hoje vai ser uma lábvia, a qual Deus vai entrar com a provisão financeira, porque ele tá me revelando aqui viu Alabadara, buk, nagaçúri, quiminávia Alabadara, buk, naga, tem uma unção aqui Meu pai trabalha na vida dos casais Meu pai trabalha nos casamentos dessa noite Meu Deus, outras pessoas tá passando por luta, meu Deus Por dificuldade, por vento Muitas vezes tem lápis passando Meu pai, aleluia Por privação, meu Deus Até mesmo de alimento Aí, meu pai, há um desse entendimento No meio da família, no meio dos lápis Devido à questão financeira, meu pai Tem pessoas que têm sido provadas As portas estão fechadas, meu pai Mas o senhor é o dedo dos milagres, meu Deus Restaura os casamentos, meu pai Socorro este pai de família que está desempregado Esta mulher que está desempregada Há uma luta no casaco, há um desentendimento Há um julgo desigual, meu pai Alabia, buk, naga, suri, quiminávia Vai trabalhando aí, guerreando, meu pai Queimando o espírito da pombagina O espírito do abutério, meu Deus Vai queimando, vai queimando Tu vai queimando, vai queimando, vai queimando Tu vai queimando, vai queimando Vai sair no demônio da miséria Demônio da maldição Do meio das famílias Vai caindo por terra agora Pelo poder do nome de Jesus Pelo poder do sangue dele Vai restaurando as famílias, meu pai Alabia, babia, buk, nergia, manturi, quiminávia Meu Deus, eu lembro da palavra do senhor Enquanto o Abraão Ele foi para o monte Moriá Ele já foi profetizando Dizendo que o senhor ia prover para ele o cordeiro E quando ele estava no altar Meu Deus, preparando Aleluia, o seu filho Aleluia, meu Deus Para sacrificar Ele colocou o Isaac Ele a colocou Ele colocou a lenha E quando ele pegou o teto Aleluia, para sacrificar O anjo bradou no céu Dizendo, Abraão, não faça tal coisa Porque agora eu sei que tu temes a Deus E ele preparou para ele o cordeiro O cordeiro, Aleluia Foi preparado por Deus Alabai, abuquidado Prepara o cordeiro dessa noite Meu Deus Prepara a providência Para este irmão Para esta irmã Que está com dificuldade Para pagar as contas, meu pai É o aluguel atrasado É a luz, é a água É o telefone É as dívidas, meu pai É o credor, meu Deus Alabai, abuquina Gassurik, biná Mas ele me manda dizer aqui Que ele é a providência Alabai, abuquina Alabai, abuquina Ele é o provedor Ele proveu para Abraão Alabai, abuquina Naquele monte Aleluia Que ele vai prover também Aqui nessa noite Alabai, abuquina Alabai, abuquina Alabai, abuquinerg, assaio Derabaya Olebihabuk, nerg, assaio Ele vai entrar em prestações atrasadas Aí, de calamaná Alabai, abuquinerg, assaio Ele está entrando em dívida Aí, viu, de calamaná Porque ele está me revelando Que ele está entrando em prestações atrasadas Ele está entrando aí Em dívidas Alabai, abuquinerg, amu, de calaman, joriquiminá Obróvia Espírito de Deus Receba aí agora É um milagre Creia 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 Verás a glória de Deus Creia nos seus profetas E prosperareis Alabai, abiaçá Iu, deramaná Alabai, abuquina Iu, de que assaio Abre as portas de emprego O meu pai Para quem está desempregado Abre a porta grande Meu Deus Em nome de Jesus Tu és aquele que tem a chave de Davi Meu pai Que abre porta Onde não tem porta Abre as portas Estancar as portas Vai sim Meu pai O seu disse Para João A igreja de Filadéu Fez que diante de tipos Uma porta aberta E ninguém pode fechar Alabai, abuquina Porque eu sou aquele que tem a chave Aleluia de Davi Em minhas mãos E a porta que eu abro Ninguém fecha E a porta que eu fecho Ninguém há Eita, alabia, abuquina E a sábio, derabalha Vai embora Cantar o nosso Porto, jejum Tu não suporta a oração A palavra de Deus E o nome dele Alabiaba, iabuquina E a peca A tua bagagem A minha fica É da vida Dos meus irmãos Dos lapis Agora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora LY E a boca Foi questions lassen Aí Meu pai SD É com Anjo Duff É com Anjo Duff É com Anjo Davi É Com Anjo da vitória meu pai sai com a vitória e na vida do meu irmão na vida da minha irmã Eita Deus alabia buquinário entra no currículo meu pai entra na carteira profissional senhor alabia baia buquinerg amanturique minário ameaçar e o derebi cadeira amanturique minário Deus o Espírito de Deus alabá dar a cantar a ele tá contemplando a necessidade aqui do povo dele e viu alabá dar a bairro buquinária sede calamanturique binária eu vejo o senhor endireitando pessoas aqui também o senhor me mostrou desta forma endireitando pessoas que estão torta alabá e a buquinária ele vai endireitar com a vida que estava torta não vai ficar torta porque ele está endireitando aqui de calamai abuquinário alabá dar a buquinerg assá que o derabaya uribi a buquinerg assá que o deramanto terra calabá calabuquinário e também calabá de origem binária ele está endireitando os caminhos e os tortuosos dessa noite de calamai abuquinário alabia buquinerg assá que o derabá e a Bia Silvia o rabacan dará e a de calaçuta alabá darabá de origem binária tem que a buquinária tem 18 pessoas aqui 18 pessoas que Deus vai virar o teu cativeiro alabá e a buquinária no meio dessas dessas 18 pessoas tem pessoas que fizeram voto com Deus alabá darabia buquinerg assá que o alabá daragá e o buquinário e ele vai virar o alabá darabuquinário alabá darabuquinário alabá darabuquinário alabadura incriminar e acerta ele vai colocar a fartura na mesa de pessoas aí de calaçura incriminária ebiabuquinária ebiabuquinária ebiabuquinagassupiá ele é não vai deixar a fartura nessa noite ele vai estar na mesa de pessoas aí com fartura a debata e a buquinária a saca dele Bia Silvia uriabuquinagassupiá alabadara saio ele é o cordeiro da provisão diz o senhor de calabaia buquinária ele a saio ele é o provedor de calabuquinário alabia buquinagassupi alabadarabuquinagassupi alabadarabuquinagassupi e ele manda dizer que ele não vai deixar faltar nem o azeite e nem a farinha alabia buquinária saio de canto do reivindário e a própria de calabaia saia de ribe a si ebiabuquinagassupiá alabadara candará de cála subiu a barra e abuquinário a meu deus visita o cristiano meu pai do bom Danito quebra barreira, buraco, impedimento de vitória pro teu filho cristiano supra as necessidades dele, entra com providência a meu pai, entra na batalha dele e na guerra dele e de vitória dele, tenha abenço a ele, abre as portas pra ele e prospera a vida dele e abençoa grandemente para a glória do teu nome, Espírito de Deus, alabá e abuquinar alabacandará e abuquinar ele tá fazendo algo grande aqui na live, viu? Decalábia assaio, deribida espírito de Deus, alabá daracandará ele tá tocando em saúde de pessoas, ele tá curendo, decalábia, abuquinar assaio, deribida abuquinar, amanto, terra calassúbia, olabá abuquinar, assaio derementica, ebiabuquinar e a o espir da pombagira ele tá repreendendo também no meio dos lápis aí tá repreendendo a pombagira alabia buquinar que amanto, terra calabáia buquinar que assaio é biabuquinar que amanto, terra calabáia buquinar que eu sou a paz do seu paulo, glória eita de calabáia buquinar que assaio, deribida cia eita glória vai trabalhando meu pai vai trabalhando meu Deus eita é o pedido da missão da Aracheita do casamento do meu pai da Marcilene do Jefferson do Rodrigo da Loreta do Marciel e do Edson do Joadim do Júlio do meu pai da Daiane e da Vitória entra com providência entra com a benção entra com a resposta a paz do senhor sim, Paulo ou glória compartilha lá me deixa o seu joinha aí fortalece essa live ó Deus da glória de calabá de oriquiminá alabadaracã darabia saio deribia cia fizeram uma obra contra a tua vida no cemitério viu Paulo o senhor me revela alabáia buquinar para acabar com tudo alabia saio da tua vida mas o senhor está repreendendo alabadurikiminá alabia siabuki negra saio e ele é o dedos da restituição na tua vida Paulo debiabuki nagasugia alabaduri biabuki negra saio alabaduri biabuki esta obra está caindo por terra aqui hoje alabaduri miná alabia saio ele manda te dizer que ele é restituição na tua vida alabu biabuki a saio derementia oriabuki negra de derebi a saio decanto do remanto é biabuki negra de assaio oh glória espírito de deus alabai abukinar alabai assaio ele está visitando o teu lar aí viu e está repreendendo a opressão alabia abuki negra alabia abukinar alabadurikiminá alabia alabadurikinerg assaio derementia alabia alabia meu deus alelu 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 abenço teu filho seu chamado derramos dom sobre a vida dele meu pai da palavra levanta ele usa ele de vitória ele e honra ele e o ministério dele vai fazendo obras meu pai para a glória do teu nome ó espírito de Deus meu pai entra aqui senhor nas dívidas sim nos cartões da luz da água no telefone entra nas questões financeiras vai entrando nos papéis agora aqui meu pai da aposentadoria do lss a causa que é impossível a causa que está meu pai alelu dentro do fórum dentro meu deus senhor alabia abuki negra assaio alelu e a meu deus do tribunal vai assinando o papel assina o alvará de soltura meu pai tu és o juiz do juiz o advogado dos advogados revolta essa capa usar meu pai vai dando a vitória na causa trabalhista na causa judicial vai dando agora a causa da herança a causa criminal deu o alvará de soltura meu pai assina agora essa capa usar com a caneta de ouro meu pai repreende os demônios do impedimento da inveja o demônio da miséria caia por terra e essa pessoa vem a receber a vitória vem a receber a resposta vem a receber a bênção para a glória do teu nome meu deus dê vitória na justiça agora para a glória do teu nome para a glória do teu nome para a glória do teu nome e no nome de jesus papai eu creio no milagre eu creio no milagre meu pai visita o vitor quebra a barreira buraco impedimento de saúde de livramento fecha a boca do leão alabiabu que negue assai o derabá restitui teu filho também meu pai restitui teu cérebro também e a vitória 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 e a cura de abete e a tiro e de meu pai e a avó e a causa do meu pai na justiça e a sabedoria da entendimento de vitória e espírito de Deus vira o cativeiro dos teus filhos meu pai vira o cativeiro beijo pro meu Deus ó glória espírito de Deus de vitória ao jato meu pai de um alvará de soltu entra no óperos copos meu pai aí senhor de vitória é o teu filho visita evagou quebra barreira buraco impedimento repreende o vento contrato a tempestade a potestade a bruxaria feitiçaria magia repreende a inveja contra a vida dela meu pai Deus tá repreendendo a inveja enquanto a tua vida Eva Marinha Deus mostrou muita inveja enquanto a tua vida ele tá repreendendo o debate a boca nerd assaio dele assim ó glória visita irmão Luzimar meu pai joga por terra fúria barreira buraco impedimento cobre com teu sangue tem saúde a tua filha deu livramento repreende as obras contrárias abençoa a vida da Luzimar abrindo as portas libertando o esposo dela a casa dela a família dela de vitória abençoa essas pessoas meu pai que quer vender a sua propriedade quer vender a sua casa meu pai quer vender os seus beijos meu Deus abençoa a oração do cristiano no circo meu Deus aleluia 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 abençoa assim meu pai abençoa a vida do cristiano meu Deus a sua família o seu lar dê a vitória e prospera e abre as portas pra ele e de livramento a família dele cobre com teu sangue carmezim senhor visita Lenice Queiroz quebra a barreira buraco impedimento de vitória de livramento fecha a boca do leão alabacandará e a boca inérgica assar e a boca inérgica e dê a vitória a ela meu pai visita a saúde dela abençoe ela para a glória do teu nome abençoa as pessoas meu pai que quer vender a casa quer vender a sua propriedade quer vender o seu terreno quer vender o seu carro quer vender o imóvel finaliza essa feita finaliza meu pai essa negociação abençoa a feita meu pai que dá a minha saudade aleluia cheia meu pai em nome de Jesus que essa negociação venha ser finalizada concretizada para a glória de Deus abençoa sim meu pai as ventas sim meu pai dessa propriedade aleluia desse desse automóvel meu Deus em nome de Jesus os meu pai o grão e 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 a vitória e meu pai para irmã aleluia e a meu pai para o Fênix marmorari entrando com providência com solução com vitória meu Deus coloca as coisas no lugar e abençoa para a glória de Deus o senhor abençoa 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 liberta Lenise Queiroz desse zumbido no ouvido vai embora vai embora vai embora vai embora repreende aí agora de calabanaia séria alabaia buquinerg assabio é biabuquinerg amanturiquimináia liberta o Danilo meu pai liberta 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 o filho da Maria da Luz meu pai liberta ele e cobre ele com teu sangue visita o Silvanto meu pai que tá vendendo o terreno quebra a barreira burápia abençoa a venda desse terreno meu pai nome de Jesus meu Deus alabiabuquinerg assai o airbaglianta que quer vender a sua casa meu pai quebra a barreira burápia tenha vitória a ela na venda desta casa o pastor Santiago a missionária quebra a barreira burápia os impedimentos venha ser finalizado meu Deus e concretizado a venda da casa dele para a glória de Deus meu Deus abençoa abençoa-se no nome de Jesus papai o grão e adeus o senhor eu creio no milagre meu pai eu creio 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 abençoa o casamento da gente de restaura de vitória de livramento fecha a boca do leão entra com a providência meu pai para a glória do teu nome socorre ela de vitória meu pai do nome de Jesus amém minha irmã amém irmãos e irmã o glória espírito de Deus vai abençoando pessoas que quer comprar um carro quer comprar uma casa quer comprar um imóvel quer restaurar meu pai aleluia quer reformar sua casa seu apartamento tem pessoas aqui meu pai que vai trocar de mobília tem alguém aí orando por uma geladeira nova viu e Deus está entrando com providência Deus vai dar uma geladeira nova para uma irmã que está orando você tem pedido a Deus uma geladeira nova alabaya biabukinerg assaiu deribia silha alabaya bukinaia para marizete aí viu minha irmã Deus está abrindo porta aí marizete marizete teodoro serra alabada assaiu Deus está abrindo porta aí alabaya bukinaia serra e Deus está dando livramento aí no meio da tua família aí também Deus está fechando sepultura alabaya biabukina gasuri kiminaia alabaya bukinaia Deus manda tu descansar porque ele é providência marizete debate abukinerg assaiu terementia decanto do rei biassi visita o Luciano que quer comprar o carro meu pai prepara a compra desse carro tem pessoas que querem sim meu pai fazer um curso uma faculdade sim meu pai tem pessoas que querem prosperar meu Deus quer montar um negócio próprio daga recurso na mão desse homem recurso na mão dos teus filhos tome posse irmão alabaya Deus revelou aqui uma irmã querendo comprar uma geladeira né o senhor tá dando vitória toma posse alabiabaya bukinerg assaiu terementra canto do rei biassi ade canto do rei minário abenço a irmã que quer vender a casa meu pai quebra a barreira buraco e o impedimento dê a vitória dê a vitória dê a vitória dê a vitória tem pessoas que querem passar no concurso público meu pai no vestibular tem pessoas que querem crescer no estudo meu pai abre as portas no estudo abre a porta para a faculdade abre a porta para o concurso público meu Deus vira o cativeiro dos teus filhos das tuas filhas meu pai dê a vitória abençoa a irmã anjo carol meu pai abre as portas para ela fecha a boca do leão vai dando vitória vai dando livramento alegra o coração da anjo carol meu pai visita a alma dela dê a vitória meu pai abre as portas meu Deus no nome de Jesus vai operando milagre meu pai dessa noite enxuga a lágrima da tua filha o choro pode dar do lado mas a alegria vem pela manhã meu pai devitor e a 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 abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs quem está no da lágrima abençoa essa pessoa quem toquei pela primeira vez meu pai honra é abençoe é cago a bênção recalcar da sacudida transbordante opero milagre meu pai preparo o comprador para a casa da irmã Luciana Petrolito sim meu Deus de Biabá e a Buciná preparo o comprador para essa casa meu pai abençoa grandemente com a vitória no nome de Jesus fecha a sala e meu pai com a vitória de outro meu Deus fecha a sala e com a vitória de outro meu pai na mão do teu filho na mão da tua filha abençoe meu Deus os meus irmãos para a glória do teu nome amém Jesus amém chegamos no final da live meus irmãos você que não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sino você que está em São Paulo no Brasil fora do Brasil seja bem-vindo né e faça um voto com Deus faça um propósito nós estamos aqui consagrando não é tocando trombeta nem querendo ser mais espiritual do que ninguém nós estamos aqui para sim aleluia profetizar a vitória na sua vida em consagração porque a Bíblia diz que as cascas de demônio só sai coração em jejum né tem pessoas que julgam né ah o pastor quer ser santarrão quer dizer que jejua quer bater no peito quer isso quer aquilo mas irmãos é melhor estar jejuando consagrando do que estar transgredindo pecando escandalizando o evangelho né se todos os pastores tivessem na mesma visão as coisas seriam diferentes né então você honra aquele que está pagando o preço amém fique pra você essa visão honra aquele que está pagando o preço alabaia buki nagasuri kimina ô glória receba tua vitória alabaia buki na Deus está curando enfermidade no estômago aí de pessoas que estão com problemas no estômago também viu alabaia buki nagas Deus está curando de gastrite Deus está curando de úlcera aí também de calassuri kimina alabaia buki nergi assai o de ramanturi kimina alabaia buki nergi assai o de canto do remina rebia buki nergi assai o de calassuri kimina Deus sondou o pensamento do coração de alguém aí viu Deus sondou o pensamento e o coração de alguém aleluia e essa pessoa está com desejo e vontade de morar nos estados unidos alabaia buki nergi assai o de buki nagasuri kimina e Deus já está preparando para ti viu alabaia buki nergi assai você está com desejo e a vontade de morar nos estados unidos porque Deus soltou teu pensamento Deus soltou teu coração pode escrever aí essa pessoa que pensou isso em morar nos estados unidos escreve aí eu para testificar a revelação derabaia buki nagasuri kiminaia reminência vácia derabaia buki nergi assai Deus soldou teu pensamento aí alabaia buki nergi assai o de meu pai que está pedindo oração quebra a barreira buraco e o impedimento fortalece ela fortifique ela renova ela reveste ela restaura ela dê saúde a ela dê a benção a ela no nome de Jesus meu pai oh glória tome posse do teu milagre tome posse da tua vitória tome posse da benção se você não quer testificar aí amém oh glória a Deus fique na paz amém que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra aleluia quem que tá mas tem alguém pedindo o piques aí ou não se tiver alguém que quer fazer escreve aí que eu passo né e pra colocar pra eu vou colocar aí o piques né é o cpf viu irmão é o cpf o piques o piques do missionário é esse aí o cpf é um quatro sete dois cinco quatro três nove oito zero zero amém você que sentiu de abençoar a obra missionária que quer semear nessa obra é esse aqui um quatro sete dois cinco quatro três nove oito zero zero vai aparecer aí Robson Ramos Pires amém ajuda a obra de Deus semeia aí com amor Deus a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria né nós estamos com muitos projetos de ir no monte né e levantar campanhas né eu fiz a campanha aí uma carta para Deus Deus abençoou poderosamente pessoas aí né muitos fizeram a carta a campanha uma carta para Deus nós ficamos sete dias na 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 mata ficamos cinco dias depois não me confunda com esses profetas que fica brincando aí entendeu dizendo que tá na mata não me confunda porque o negócio aqui é sério né Deus curou pessoas que era paralítica que era cega que era surda que criou criança que era muda né porque tem pessoas que colocam aí Deus já falou pra mim não quero nem que filme mais né os retiros lá no monte tem filmagem aí mas tem pessoas aí que ficam é brincando com as coisas de Deus a obra de Deus é séria irmão né a obra de Deus não é brincadeira a Bíblia diz que maldito é o homem de Deus que faz a obra de Deus relaxadamente né e muitas vezes as pessoas estão aí brincando com a obra né então faça aí quando nós for fazer a campanha nós vamos fazer uma campanha diferente agora vou no monte mas ela vai ser diferente né Deus falou pra mim que não é pra filmar mais lá amém então nós vamos fazer diferente né quem vai participar eu vou orar individualmente por cada um pelo WhatsApp faço até o vídeo te mando mas não é pra publicar mais Deus falou dessa forma pra mim né eu fiz vários retiros aí que foi filmado e Deus não quer mais amém e nós tem que obedecer a Deus os retiros vai continuar mas não vai ser filmado né glória ao nome de Jesus e Deus fez coisas grandes e tem feito e tem operado né faça aí um voto com Deus faça uma oferta com Deus né vou colocar de novo aí porque passa o comentário ó um quatro sete dois cinco quatro três nove oito zero zero né tem uma benção aí pra chegar na minha vida e depois dessa benção eu vou fazer a campanha de doze dias no monte depois que receber a benção que é uma promessa de Deus eu vou fazer a campanha de doze dias de jejum no monte mas nós vamos fazer pelo WhatsApp viu vai ser doze dias no monte vai ser forte o propósito nós vamos montar um grupo só no WhatsApp tá bom um grupo pra quem vai participar da campanha de doze dias doze dias de jejum só com água e pão amém doze dias só com água e pão e vai ser milagre vai ser coisas grandes que Deus vai fazer amém Deus vai fazer coisas clementas Renato Rocha Oliveira visita a vida do Renato meu pai quebra a barreira buraco impedimento dê a vitória dê o livramento fecha a boca do leão porque o senhor tem algo algo na cura Deus tem algo pra realizar né Deus curou pessoas aqui de câncer fez coisas clementas tirou pessoas do coma né é ele que faz ele que opera o poder pertence a ele e não divide a glória dele com o homem mas nós temos que pagar pagar o preço buscar né e pra que a obra de Deus venha crescer e a obra dele venha prosperar né Deus tem algumas viagens aí pra pra me mandar Deus hoje eu fui na igreja Deus falou prepara tuas malas né Deus já tá falando pra mim preparar as malas pra viajar né então creio que Deus está preparando essa viagem aí e vai ser bença viu vai ser bença e mesmo que eu for viajar a live não acaba dependendo do horário pode mudar um pouquinho mais ser mais tarde ou ser mais cedo mas as lives continuam porque eu não abandono a ninguém já tá quase chegando a dois anos quase de live aqui que a gente faz live todo dia todo dia live direto não para nós não vamos parar tá bom ou glória é o nome de Jesus então olha aí já vamos já apresentando essa esse retiro de doze dia no monte vai ser benção vai ter milagre né vai ser maravilha e no whatsapp vai dá pra chamar aí três quatro pessoas na câmera e orar por vocês amém glória é o nome de Jesus vou divulgar essa campanha e vai ser benção glória é o nome de Jesus que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz a paz do Senhor um beijo no coração amanhã sexta-feira amanhã em consagração aqui a campanha o sangue de Jesus tem poder Deus revelou pra mim essa campanha de quem entrar na campanha o sangue de Jesus tem poder vai receber vitória não perca amanhã sexta-feira lutando contra as obras do diabo aleluia contra as obras ocultas sexta-feira o desmanche da macumba, o sangue de Jesus tem poder, ei você é o meu convidado amanhã às 10 horas, aleluia Deus vai fazer algo grande aqui amém? um beijo no coração dos irmãos, graças e paz a paz do senhor, a paz de Deus fique com Deus, amém? glória a Deus